E vamos falar agora de Via Sol Energia Solar. Ao meu lado está meu amigo Márcio para apresentar mais um projeto que foi realizado em Franca, aqui no Salão de Beleza Novo Estilo, que fica na Voluntários da Franca, no alto da estação. Prazer estar com você mais uma vez. Prazer é todo nosso, Anderson. Muitíssimo obrigado mais uma vez pela oportunidade. E mais um sistema de energia solar, mais uma usina gerando economia e um sistema de aquecimento de água para banho também gerando conforto. Olha só aí, esse trabalho foi executado quando aqui, Márcio? Em 2021, foi instalado o sistema de energia solar fotovoltaica e o sistema de energia solar térmica. Certo, e lembrando que tudo, isso daí é todo um trabalho, é bem rápido, não é Márcio? Bem rápido, aqui a instalação foi um dia, um dia já estava instalado. Certo, aliás vou chamar a Catiúcia, que é aqui do Salão Novo Estilo, por favor. Catiúcia, conta pra gente se compensou, se valeu a pena esse trabalho todo que foi realizado junto à Via Sol. Sim, esse trabalho é muito bom, né? A gente economiza 100% de energia. Gente, é ótimo, é fantástico, foi muito bom. Certo, e você está gerando energia pra sua casa e também aqui pro salão, não é? Isso, aqui são dois terrenos, né? Tem a minha casa e no fundo, na frente tem um salão e no fundo tem a minha casa. Aí eu já aproveito e uso as duas energias, economizo pros dois lugares. Aliás, o aquecimento da água também pra sua casa e aqui, inclusive pro salão, pro lavatório, né? Isso, pros dois lavatórios, a gente não gasta energia. Certo, e ainda mais um salão de beleza que consome energia o dia todo, não é? Muita energia, gente, e vale muito a pena, é muito bom. Certo, e logo depois da instalação que a Via Sol realizou aqui, você já obteve o resultado, né? Isso. Fala pra gente. É, eu não estou pagando nada agora no momento de energia, a tarifa está vindo zera. Esse mês vem zerada e o mês que vem a gente paga somente a tarifa do mês. Realmente compensou, então, valeu a pena? Demais da conta. E você indicaria o trabalho da Via Sol Energia Solar? Nossa, muito, gente. Os meninos são muito bons, muito prestativos, excelente. E um dia eles já fazem o trabalho. A instalação foi rápida. Rapidíssima, né, Márcio? Rapidíssima. Gente, top. Que bom, olha, parabéns aí pela aquisição do trabalho. Obrigada, gente. Obrigado, viu, Márcio? Muitíssimo obrigado, Anderson. Obrigado, Catius, pela confiança. Certo, e lembrando pra quem quiser saber mais, como faz, Márcio? Via Sol Energia Solar, nos telefones que estão embaixo, no endereço, nas nossas redes sociais, pode chamar lá, 37033000 ou no WhatsApp. Somos movidos pelo calor. O calor humano que une e nos conforta, nos fortalecendo rumo ao crescimento sustentável, renovável e inesgotável. Esta é a Via Sol Energia Solar. Uma empresa genuinamente francana que se inova trazendo ao mercado produtos de alta performance e ecologicamente corretos em sistemas de captação de energia solar térmica para aquecimento de água. Somente equipamentos com a classificação A no Inmetro recebem o selo Procel. É essa garantia que oferecemos aos nossos clientes de estarem colocando em seus lares produtos certificados. Via Sol, uma empresa que tem como missão proporcionar conforto e satisfação aos seus consumidores, visando tornar-se a grande referência quando o assunto é captação e geração de energia solar. Via Sol Energia Solar. Aquecendo todo o Brasil.